Continuando a nossa correção Exercício da aula 2 Temos aqui a terceira questão Para arredondar de acordo com o que se pede Não é mais apenas para décimo Aqui a letra A Arredondar para centésimo Arredondar para centésimo Quer dizer que vai deixar o número Do primeiro algarismo até a segunda casa decimal Que é centésimo Vai ficar do primeiro algarismo até a segunda casa Arredondar para centésimo A partir da terceira casa Que é a casa dos milésimos A partir dela elimina tudo Abandona tudo Então nós temos 3,1551 Centésimo é aqui a segunda casa É o 5 Após a segunda casa Que é a casa de centésimo Vem 5 O primeiro algarismo a abandonar é 5 Que é a terceira casa no caso Então se é 5 O algarismo anterior vai aumentar de uma unidade O anterior também é 5 Ele aumenta para 6 Com resposta é 31,16 Na letra B Arredondar para milésimo Então se vai arredondar para milésimo Milésimo é a terceira casa decimal Então vai ficar O número vai ficar todos os algarismos Até a terceira casa A partir da quarta casa Abandona, elimina Então a terceira casa É para milésimo Letra B Primeira é 1 Segunda é 3 Terceira casa é 0 Então vai ficar até a terceira A quarta casa A quarta casa que é a primeira a abandonar É 6 É maior que 5 Então o algarismo anterior a ela aumenta a unidade E vai de 0 para 1 Ficando 41,131 Ok? Letra C Arredondar para unidade A unidade é o antes da vírgula O algarismo antes da vírgula é a unidade O segundo antes da vírgula é a dezena Aquela história Unidade, dezena, centena Que a gente está fazendo na quarta série e quinta série Então arredondar para unidade Antes Depois da vírgula é a primeira casa decimal Antes da vírgula é a casa das unidades A primeira casa decimal que é a que vai eliminar É 4 É menor que 5 Então O algarismo anterior fica inalterado Então a resposta é 1 Letra D Arredondar também para unidade O algarismo A primeira casa decimal que vai começar a eliminar É 4 Também menor que 5 Então fica a resposta 0 Na letra E O algarismo a eliminar o primeiro é 6 É maior que 5 O algarismo anterior é aumentado de 1 Então 0 mais 1, 1 Fica com a resposta 1 Ok, gente Espero que tenha dado para entender Mas vamos ver aqui a última observação Arredondo de 18,54 Para a unidade mais próxima Então nós temos aqui 5 O primeiro a eliminar é 5 Então vai aumentar uma unidade Fica 19 Sempre que obter essa observação aí Babaca tudo Já que já tinha visto Acredito que vocês estão achando fácil esse assunto Estudem ele bem Porque o próximo também depende dele Tá bom? Um abraço Tchau Estudem bastante Estudar é vencer Bye, bye